A CIDADE NO BRASIL Que porra é essa? Abra a porta! Abra a porta pra mim, amor! Abra a porta... E agora você morre! A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, eu tinha visto isso daí... Mas, ô... Cristian... Eu acho que é melhor a gente ir pra casa, né? Porque eu acho que já ficou um pouco tarde já... É, mano, já todo mundo tudo de casa Eu acho que tá bem tarde mesmo Então vamo? Vamo, vamo, vamo... Mas e aí, cara? Foi o último dia de aula? Tinha faltado? Eu perdi algum trabalho, assim? Algo importante? Não, a gente só ficou desenhando só Ah, então eu queria ter ido Eu gosto de desenhar É, eu não sei desenhar muito bem Quem tinha feito aquele desenho de panda pra você? É... Foi a Maria... Mano, eu te arrebento? Foi a Maria... QUÊ?! Mentira, tô zoando Ó, vocês não brinquem com essas coisas, mas... Vamo... Vamo... Ai, caraca... E aí, você mudou um pouquinho também, né? Você tá... Tá acordando mais cedo agora? Uhum... Tô fazendo academia agora Sério? Uhum... Eu tô fazendo aquela Smart Fit que fica perto daquele mercado Tá? Legal... Peraí... Christian... Morre... O quê? O que aconteceu aqui? Tem sangue lá? Tem sangue? Tá tudo interditado? Tá tudo quebrado aqui? É aquele banheiro público? Olha aí... Olha aí... Tô falando... Christian... Tá vendo? Christian... Nossa... Peraí... Eu tive uma ideia... Pera... Pera... Que ideia? A gente pode investigar isso... O quê? Você tá brincando, né? Não... A gente pode entrar na cena do... Não, Christian! Não, Christian! Não, Christian! Não, Christian! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí, Christian! Sai a polícia! Eu vou pensar que é você! Então vem cá logo! Ai... Pera... Eu tô aqui! Vem logo! Para com medo! Eu tô aqui! Vai ter foto disso! Você vai ter foto pra postar no Face? Claro que não, né? Pra mim, coletar as provas... Cuidado pra não pisar nisso aí! Porque pode mudar tudo! Tá bom! Tá bom! A foto... Meu Deus! Olha isso daqui! Eu acho que foi com a motosserra! Mas isso aqui parece que saquearam ele! Alguma coisa... Ah não! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Não! Pera! Pera! Me espera! Deixa eu bater uma foto! Ai meu Deus! Vai! Vamos! Vamos na sua casa! Vai saber se alguém sabe de alguma coisa! Tá bom! Tá bom! Moço! Você sabe de alguma coisa que aconteceu naquele banheiro? Olha! A empresa já deve estar chegando! Mas estão dizendo que foi um assassinato! Mas até agora não se sabe de quem! Obrigado! Christian! Alguém morreu! Assassinato? Sim! Você sabe o que é um assassinato! Não sabe? Sei! A pessoa vai lá, mata a outra e a outra fica assim ó! É isso aí! Moço! Você sabe de alguma coisa que aconteceu naquele banheiro? A empresa logo deve estar chegando! Acho que vai passar na TV! Tá bom! Obrigado! Christian! Ele disse que acho que vai passar na TV! Então a gente tem que assistir logo então! Então vai! Vou ligar a TV! Vou ligar a TV! Vai! Senta! Coloca no canal de notícias aí! Tá bom! Vou colocar! Uma brincadeira de mau gosto vem provocando confusão no mundo todo e agora há relatos de que teria chegado ao Brasil também! Pessoas vestidas de palhaço assustam pedestres e motoristas em ruas desertas! Autoridades americanas gravaram um vídeo com um alerta à população! E além do mais, dois jovens haviam relatado um assassinato em um prédio! Os policiais ainda não chegaram no local! Os moradores da região comentaram ter ouvido gritos e observado pela janela um palhaço com uma faca e um melado de sangue! Até agora foram achados dois porcos! E o paradeiro do palhaço assassino ainda não foi encontrado! Mas quem será esse palhaço? Ou o principal suspeito? Será ele um assassino? Será uma brincadeira? Até agora não sabemos! Fiquem na casa de vocês até a situação acabar e tome bastante cuidado ao sair! Tranque os portões, janelas e cuidado! O perigo está solto! Tenha uma boa noite! Que porra! É um palhaço! Um palhaço assassino! Não, não é possível isso! Mas será que não é aqueles que brinca? Faz piada? Sei lá! Ah, sei lá! Eu também não sei disso! Olha, eu já sei o que a gente pode fazer! Hã! O que a gente pode fazer, Christian? Que? O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode solucionar esse caso! A gente pode ser heróis! Que? Ha! Você está maluco! Não! Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Por que? Que que? Que que! Olha só! O que? Pega meu celular e você vai passando todas as provas para o Stephen Drive! Uh... Mas você quer descobrir quem é o... O cara... O assassino... O policia... Você não é policial! Nem eu! Ah, eu não sou policial. Mas a gente pode ajudar muita gente! Olha quantas pessoas estão em perigo! Hum... Tudo bem! Eu tenho certeza que essa senhora vai dar muito errado.